Francisco tem 79 anos e só agora fez o exame de toque pela primeira vez. Ele é de Dores do Indaiá e confessa que o preconceito sempre o travou. Tinha preconceito. Porque se é mais antigo, então a gente tem preconceito. A gente sempre tem vergonha, né? Só depois que um conhecido dele morreu com câncer de próstata, é que o aposentado decidiu fazer o exame. O senhor lá perdeu a vida porque não quis fazer. Às vezes você vai sofrer um trem que você podia evitar antes, né? E se for preciso fazer de novo, eu faço. De acordo com esta médica oncologista, os homens acima de 50 anos de idade devem fazer o exame de toque anualmente. Para os pacientes que têm um parente de primeiro grau, irmão ou pai, com câncer de próstata, esse rastreamento deve começar mais cedo, a partir dos 40 anos. Os sintomas mais comuns no câncer de próstata são vontade de urinar com frequência, sangue na urina, disfunção erétil e dor no quadril. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e é responsável por 29% dos novos diagnósticos entre o público masculino no país. O INCA, Instituto Nacional de Câncer, aponta 65.800 novos casos de câncer de próstata no período de janeiro até fim de dezembro deste ano. O câncer de próstata, ele está relacionado principalmente com o aumento da idade. Tem a ver também com a raça, né? Os pacientes de ascendência africana e caribenha têm uma chance maior de desenvolver a doença. Muito provavelmente está relacionado com hábitos de vida, né? Em geral, tabagismo, obesidade, ajuda no desenvolvimento de vários tipos de cânceres e acredita-se que isso também esteja relacionado ao câncer de próstata. Este mês é marcado como novembro azul para chamar a atenção dos homens para a necessidade dos exames anuais e a importância do diagnóstico precoce. Os pacientes que têm o diagnóstico precoce, a doença inicial, o PSA ainda não tão elevado, a próstata não tão crescida, não invadindo ali estruturas vizinhas, a gente consegue fazer um tratamento local e curativo, com alta chance de cura.